Música Começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. E continuam as comemorações da Semana do Servidor na UFSM. Pela manhã aconteceram palestras sobre trabalho e saúde mental e sobre a prevenção do câncer de mama. Também teve a abertura da Mostra de Artes Arte Além do Ofício e mostra fotográfica dos servidores participantes da oficina de foto do Espaço Alternativo. Pela tarde aconteceu uma homenagem aos servidores que completam 30 ou 40 anos de dedicação ao UFSM e sessão especial no Planetário. A programação segue amanhã com palestra sobre o Outubro Rosa e outras atividades. E no clima dessas comemorações, o Centro de Educação está com uma programação especial para homenagear os seus servidores e também para festejar os 44 anos de existência do centro. O Centro de Educação surgiu como Centro de Ciências Pedagógicas em 1970. Nesta semana, a comunidade do centro está celebrando o seu aniversário de 44 anos. As comemorações não foram somente pelo aniversário do centro. Os docentes e técnicos administrativos em educação também foram homenageados pelo dia do servidor público. A programação de hoje contou com o CE na rádio, roda de danças, almoço coletivo e amigo secreto entre os setores. A programação continua amanhã. Amanhã, no dia 30, tem uma oficina com uma nutricionista sobre nutrição, que ela vai falar sobre as alternativas para o aproveitamento integral dos alimentos, que é o aproveitamento das folhas, das cascas, dos alimentos. E conhecendo a universidade através de um passeio, dirigido por um professor aqui também da universidade, que vai nos acompanhar e mostrar os locais que a gente, às vezes, não tem acesso ou oportunidade de estar nesses locais. O centro conta com os cursos de pedagogia e educação especial nas modalidades diurno, noturno e à distância, cursos de pós-graduação e núcleos de ensino, pesquisa e extensão. Chegar a 44 anos de um centro de ensino, ele ainda público e gratuito, nessa eminência de privatizações, muitas vezes, em toda a América Latina e na Europa, isso dá muito orgulho de poder ser diretora desse centro. As comemorações de aniversário também foram uma forma de homenagear os servidores pelo seu dia. Então, a gente, como servidor público, eu já tenho a minha formação de geografia, não licenciado, mas no bacharel, mas eu que trabalho na biblioteca do centro de educação, então a gente tem contato direto com o aluno e a gente se sente importante, sim, que a gente faz parte, sim, também na formação dos acadêmicos. Estou aqui há 16 anos, a gente vê a cada vez essas tecnologias entrando com novidades, e o centro de educação tenta acompanhar com essa formação do professor. Isso ele vai encontrar no mercado de trabalho depois. Então, nessas inovações, a gente participa aqui junto no centro de educação. Então, é importante, porque embora não seja professor, eu tenho todo esse suporte que a gente pode dar para o aluno, para o professor, e eles vão encontrar isso aí no mercado de trabalho depois. Então, é legal para a gente ver toda a revolução que tem o centro de educação, que tenta acompanhar isso com o mercado que está próximo de nós. É isso aí. Parabéns para o nosso centro de educação. Bom, e hoje é o dia nacional do livro, e para comemorar a data, a editora UFSM, em parceria com o Hospital Universitário, realiza a ação de troca de livros. Até o dia 7 de novembro, os exemplares vão estar à disposição no rol de acesso à marcação de exames em frente ao Laboratório de Análises Clínicas. Outra atividade para comemorar o dia do livro foi realizada pelos alunos do Centro de Artes e Letras da UFSM, na Biblioteca Central. Eles declamaram poemas de Mário Quintana, Manuel Bandeira, Pablo Neruda, Fernando Pessoa e outros autores. Somos muitos severinos, igual em tudo e na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibre, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Para que conheçam melhor vossa senhoria, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Belo Pessoa. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico, DERCA, vai publicar nesta sexta-feira o edital de seleção para vagas de ingresso e reingresso. As vagas são para transferência interna e externa, reingresso e portadores de diploma. No edital serão informados os requisitos para recorrer às vagas, bem como os prazos e a documentação exigida. Mais informações no site do DERCA que aparece na tela. As inscrições para o curso de Aperfeiçoamento e Docência na Escola em Tempo Integral do Programa Mais Educação vão até sexta-feira, dia 31. O curso é gratuito e destinado para professores e coordenadores pedagógicos de escolas municipais e estaduais que estão cadastradas no Programa Mais Educação. Serão oferecidas 200 vagas em duas turmas. O curso começa no dia 10 de novembro e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail escola.integral.yahoo.com.br Você já ouviu falar do Clube da Semente? A ONG fica próxima à Brasília no Distrito Federal e nos últimos 20 anos já enviou para todo o território brasileiro sementes imudas da nossa flora em quantidades consideráveis. Nos arredores de Brasília, a 17 quilômetros de Alexânia, alguns sonhos começaram a ganhar corpo nas últimas décadas. Um deles vai se enraizando de forma sofrida pelo Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. E luta para uma coisa, retribuir o que a natureza nos dá. Em 1988, ele ganhou o nome de Clube da Semente e desde então, no trabalho de reflorestamento e recuperação de meio ambiente, distribuiu mais de 250 milhões de mudas e sementes de jacarandás, mognos, jequitibás, ipês e umbuzeiros por todo o território brasileiro. Este documentário você assiste no DOC Nacional, às 9h30 da noite. E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho